Música O Senhor me chamou a trabalhar, a nessa é grande, a ceifar, a ceifar, o Senhor me chamou O dia que a nossa comunidade se transforme em alegria, eu sou feliz, é na comunidade, é na comunidade, é na comunidade, é como Jesus, é na comunidade, onde todos nós vivemos a maior fraternidade Música Quem é que vai nessa vaga de Jesus? Quem é que vai? Quem é que vai nessa vaga de Jesus? Quem é que vai? Senhor, aqui estou Música Meu irmão, na tua porta vai bater, não vai fechar teu coração, meu irmão, ao teu lado vem sofrer, vai logo socorrer, vai trabalhar pelo mundo afora Eu estarei até o fim contigo, está na hora o Senhor me chamou, Senhor aqui estou, Senhor aqui estou Música Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será Maria, Maria, Maria Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será Maria, Deus tem que ser Não tenhas medo de evangelizar Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus América, Latina e o sofrido dos povos seus Que passam fome, laputam, se condõem Mas acreditam na libertação Vai, vai, missionário do Senhor Vai trabalhar, amece com a dor Cristo também chegou pra anunciar Não tenhas medo de evangelizar E as cristão estão bem comprometidos Chamado, foste tu e também foste escolhido Pra construção do reino do Senhor Vai, meu irmão, sem reserva, sem queimou Vai, vai, missionário do Senhor Vai trabalhar, amece com a dor Cristo também chegou pra anunciar Não tenhas medo de evangelizar Vai, vai, missionário do Senhor Vai trabalhar, amece com a dor Cristo também chegou pra anunciar Não tenhas medo de evangelizar Não tenhas medo de evangelizar No tenhas medo de evangelizar Pelo amor, ó Vigilidade do Senhor Vigilidade do Senhor Vigilidade do Senhor Vai, vai nesse armário do Senhor